Fala galera do YouTube, tranquilo? Sou Fernando Costa, Mané da Ilha Eu sou aqui de Floripa Vou mostrar pra vocês hoje aí Eu comprei um cavalete Pra minha moto Minha moto tá aqui, ó Tá na capa Tá lavadinha, deixei ela toda lavadinha Passei uns produtos nela aí Deixei ela show de bola E pra lavar tem que ter um cavaletezinho Pra botar na roda de trás ali Pra que botar o... Pra engraxar, limpar bem a corrente Pra botar uma graxa nova Tem que caprichar, né? Então vou fazer esse videozinho Pra mostrar pra vocês aí A mão que é Eu olhei na internet Pra ver como é que era O pessoal faz um... Eu não sei se eu vou nem conseguir Levantar ela pra botar no cavalete Mas bora lá Vocês vão ficar até o finalzinho Pra ver como é que vai ficar Beleza? Então bora lá Aí rapaziada Deu uma lavada nela Tava suja Eu passei um... Dei um banho de... De W40 nela No motor Zero bala Agora eu não sei como é que... Cavalete Eu coloco aqui, né? Na parte de trás aqui Pra levantar a roda aqui Vamos ver se eu consigo Vamos ver qual é Aí rapaziada O que eu comprei, ó? Eu comprei essa escova aqui, ó Isso aqui eu comprei pra limpar a caixa de roda, né? Tanto do carro quanto da moto aqui, ó Essa parte de baixo dela, velho Dá pra lavar a roda também Parte de baixo dela aqui Algumas coisinhas que dá pra lavar com a escova A gente lava, né? Isso aqui é a capa Também comprei quando eu comprei a moto Comprei esse Removex aqui, ó Que ele é o desengraxante Limpa de... Limpador de chassi Então é uma... Ela é bem... Ela é bem bom Pelo que eu vi pela propaganda, né? Eu comprei isso aqui Isso aqui já faz um tempinho que eu comprei Pra lá... Pra diluir os produtos, né? Que ele é misturado com água Esse aqui E eu comprei esse aqui também, ó Até... Até quando o cara veio trazer Eu escutei um barulho na rua Eu senti que caiu alguma coisa no chão Mas foi isso aqui que ainda bem que não estourou Ó, comprei esse Allumax aqui Pra limpar a roda do carro Caixa de roda também Ele é muito bom E comprei isso aqui, ó Eu comprei isso aqui Esse aqui é o cavalete Esse aqui é o cavalete Pra levantar Eu já tirei, tá? Eu já tirei aqui pra ver se tava tudo certinho Ó Aqui tá a embalagem Que veio lacradinho Lacradinho não, né? Parece que na hora lá Abriu aqui, ó Parece que na hora abriu Deve botar uma fita aqui Mas aqui tava com essa... Tava com o lacrezinho aqui E aqui certinho Então quer dizer que não foi mexido Né? Esse aqui vai aqui, ó Né? Então essa aí é a motoca Né? Minha moto Já tenho ela já há um ano E faz... Pra fazer um ano E tá com 4.500 km rodado Tá toda limpinha Passei W40 no motor Nela todinha Que não tem problema, né? O W40 Pelo que eu vi ali Ela pode até passar na... Na carenagem dela Que até na próxima lavagem Se ela pegar chuva Pegar algum tipo de... De lama, alguma coisa É mais fácil pra limpar, né? Né, Sônia? Né? Né, Xeray? Diz aí Fechou, rapaziada? Eu vou botar o cavaletezinho aqui Pra ver... Pra ver como é que... Como é que fica ali Vou botar aqui pra você ficar olhando ali Se ela cair, você não rirá Vamos ver ali Sai daí, Nenê Sai daí Pra ver como é que fica aqui as coisas Vê cá Ó Sai daí da frente Dos outros, dos outros Vê Ó Já regulei aqui Como é que é Como é que é Ó Já regulei Tem que botar ele Bem aqui certinho Aqui, ó Vai ter que levantar ela Ainda bem que ali Ainda bem que as partes Debaixo ali É plástico Vou botar aqui Mas pra vocês verem melhor aqui Aqui, ó Deixa eu ver Pra dar uma visão ali Pra ficar aí Se cair Deixa eu ver como é que tá a visão Deixa eu ver como é que tá a visão aqui Ó, pra vocês verem como é que vai ficar Ó, pra vocês verem Tem que levantar ela ali primeiro Levantar ela Ó, bota aqui, ó Já tá reguladinho ali Já tá reguladinho Aqui Esse aqui Gira aqui Ó Vai ter que girar Então pega ele bem aqui perto do parafuso Ó Bem perto do parafuso Aqui e aqui E depois botar Botar pra cima Ó Ó Ó Fechou E fechou Ó Ó E eu vejo na Na propaganda Rapaziada Botando Faz uma força Uma força Uma força Que eu assim Pô, como é que eu vou levantar Mas é show de bola Ó Olha só Ó Tem que limpar a corrente A corrente tá toda limpinha Limpei tudinho aqui, ó Tudinho, tudinho, tudinho Ó Tudo Agora vamos ver aqui pra tirar Vou mostrar pra vocês Como é que é pra tirar Pra você ficar ligado Quando tirar ela aqui, ó Não deixar ela ir pro lado de lá Ó Ó Ó Ficou em pé aqui, ó Tira aqui o cavalo O pézinho já tá na mão Fechou Fechou Bem prático Valeu, rapaziada É isso aí, então Aí Né, negra Gostasse? Gostasse? Tu enxerar aqui Né? Doi, mandrião Gostão bom de Parrar Pra caça Fechou, rapaziada? No mês de outubro Eu e a minha esposa Vão fazer uma viagemzinha Que a gente já tinha comprado Umas passagens aí Né? Nós tô indo lá pra Fora do país aí Vou botar uns videozinhos no canal Vai tá o meu Instagram Vou ver se eu boto no Facebook Alguma coisinha lá Da viagem pra vocês Pra vocês acompanharem aí Beleza? Acompanha, curte Compartilha lá Se inscreve no canal aí Pra dar uma força pro Mané Até aqui Daqui a pouco eu vou começar A botar mais vídeo no canal aí Falou? É isso aí então Até o próximo vídeo Falou! Inscreva-se 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 Legenda Adriana Zanotto